Bem-vindos a Vecmum! Bom, o tema da aula de hoje é a sede da Copa do Mundo de 2018, a Rússia. Mas o tema da aula não vai ser futebol. A gente vai tratar aqui sobre a questão geopolítica russa e como ela é conduzida pelo presidente Vladimir Putin. Bora lá? Antes de começar, eu gostaria de apresentar para vocês algumas imagens para que vocês conheçam um pouco melhor o presidente russo. Putin é um ex-oficial da KGB. Ele foi primeiro-ministro durante o governo Boris Yeltsin e quando Yeltsin renuncia, em 1999, ele assume a presidência interina. Ele é eleito presidente e fica no cargo de 2000 a 2008. Em 2009, ele volta ao cargo de primeiro-ministro. Em 2012, ele é eleito presidente novamente, assume o cargo em 2013 e nesse ano de 2018, ele foi reeleito presidente e deve permanecer no poder até 2024. Ou seja, se o Stalin permaneceu 29 anos no poder, o Putin deve permanecer 25 anos. É só lembrarmos Maquiavel, é tudo pelo poder. Mas por que eu trouxe esse histórico? O presidente Putin, ele encarna, ele representa um saudosismo soviético e ele expressa também um ressentimento ocidental. E por isso, ele inspira confiança e estabilidade no povo russo. Por exemplo, o vídeo que a gente viu do presidente Vladimir Putin, para nós pode até parecer um pouco estranho ou até cômico, mas na Rússia, isso funciona muito bem para o marketing do presidente. Um dos motivos do Putin receber apoio é a maneira como ele conduz a sua política externa através de um viés geopolítico. Ou seja, ele busca projetar e expandir a presença russa em diversas questões internacionais, além de expandir o seu poder de negociação. O seu objetivo é consolidar a Federação Russa como um ator relevante e imprescindível no cenário internacional, como era na época soviética. Porém, nem tudo são flores. A Rússia é um país sem muita tradição democrática e o presidente Putin é acusado de diversas práticas autoritárias. Por exemplo, no plano interno, ele é acusado de envolvimento no assassinato de opositores. E no plano externo, a Rússia é acusada de interferência cibernética nas eleições americanas de 2016. Percebe-se assim as controvérsias que envolvem essa figura política. Dado esse contexto, eu selecionei dois casos para a gente analisar brevemente como se dá esse viés geopolítico do governo Putin. Então, primeiro a gente vai ver a questão da anexação da Crimeia em 2014 e depois a questão Síria. No final do ano de 2013, a Ucrânia recusou um acordo de aproximação com a União Europeia. Isso aconteceu porque a Rússia não via o acordo com bons olhos e o governo ucraniano até então era um governo pró-Rússia. A população ucraniana, insatisfeita, promoveu diversas manifestações por todo o país, principalmente na capital Kiev. E a partir daí, se instalou um conflito extremamente violento no país. De um lado, a população pró-europeia e de outro, o governo ucraniano pró-Rússia. Em fevereiro de 2014, o presidente ucraniano, Viktor Yanukovych, ele é deposto e um governo interino assume a presidência ucraniana. Esse governo interino, ele era pró-União Europeia. E de imediato, eles proibiram o russo como idioma oficial. Essa proibição vai levar a uma revolta dos falantes de russo da região da Crimeia. E dado esse contexto, o presidente Putin vai aprovar o envio de tropas para a região da Crimeia e, inclusive, vai promover um referendo para legitimar a anexação desse território à Rússia. Com essa atitude, o Putin se isola do ocidente. Até porque, desde esse evento, a Rússia sofre com sanções e repúdios internacionais. Mas, por outro lado, geopoliticamente, ele sai vitorioso. Primeiro porque, com a região da Crimeia, a Rússia terá acesso ao Mar Negro. Segundo, porque a Rússia reforça sua base militar na região de Sebastopol. E, além disso, devido às sanções impostas, a Rússia irá encontrar uma nova e importantíssima parceria, que é a China. Nessa imagem, nós podemos observar que a Crimeia é composta majoritariamente por russos. E também em destaque, nós temos a região de Sebastopol, onde a Rússia mantém a sua base militar com acesso ao Mar Negro. Em 2007, Putin faz um discurso que fica conhecido como o Discurso de Munique. E, nele, ele faz diversas críticas às violações feitas pelos Estados Unidos, pela União Europeia e também pela OTAN. O discurso de Putin revela um pensamento de que, quando os países ocidentais desejam derrubar algum regime, eles o fazem legitimando a violência ou até mesmo sem essa legitimação, como ocorreu na invasão do Iraque em 2003, onde o Conselho de Segurança da ONU não aprovou a invasão do país. Mas por que, então, o governo Putin apoia o governo sírio de baixar al-Assad? Primeiramente, para fazer frente a essa ideia exposta no discurso de Munique, afastando, assim, a possibilidade de que o governo russo seja derrubado futuramente. Segundo, porque a Síria é um potencial comprador de armamento russo. E, além disso, o apoio ao governo sírio garante a presença russa no Oriente Médio e também garante a continuidade da base militar russa presente no Mediterrâneo. Dessa maneira, além de Putin conseguir movimentar a economia russa às custas da guerra na Síria, ele mantém, ele preserva o aspecto geopolítico da sua política externa, aproximando-se de possíveis aliados como a Turquia e reforçando alianças como com o Irã. A Rússia sofre, até os dias de hoje, com sanções internacionais, o que dificulta e prejudica a economia russa, extremamente dependente do comércio de petróleo. Além disso, a Rússia não tem sido um exemplo de democracia, sofrendo com acusações de fraudes eleitorais e também é acusada de interferência nas eleições americanas de 2016. O governo Putin também é acusado de envolvimento na morte de um espião russo em território britânico e também é acusado de envolvimento no assassinato de opositores no próprio território russo. Nos dois casos tratados aqui, percebe-se como o presidente russo tem buscado garantir a presença do país em diversas questões internacionais, resgatando, assim, como eu disse lá no começo da aula, a ideia de saudosismo soviético, ou seja, de que a Rússia seja grande novamente e de que ela participe ativamente no contexto internacional. Ainda que corretas ou não, as atitudes russas, elas têm, sim, reforçado o papel do país no teatro internacional, acompanhado também do reforço militar pelo qual a Rússia passa. E como uma recomendação sobre esse tema, eu deixo a dica do filme Ícaros, que está no Netflix e vocês podem assistir, que vai tratar essa questão geopolítica russa através do esporte. Bom, pessoal, esse é o último vídeo do ano de 2018 da Vecmum. Eu confesso que a Vecmum deu bastante trabalho, porque eu sempre busquei diferentes fontes, assisti vários documentários, fui dormir tarde em várias noites, porque eu ficava lendo, estudando, para preparar esses vídeos para vocês. Mas, assim, foi uma experiência muito bacana, porque eu aprendi muito e espero que esse aprendizado não seja só meu e que eu tenha conseguido compartilhar pelo menos um pouco desse conhecimento com vocês e que cada um desses vídeos tenha enriquecido o conhecimento de vocês. eu acho que o que eu tentei fazer aqui pode ser muito enriquecedor para quem participa de simulações, mas não só para isso, para qualquer pessoa que está buscando tentar entender um pouco o contexto internacional. Eu sou um aluno de ciências sociais, mas eu confesso que a Vecmum me fez ter uma queda, assim, muito grande pelas relações internacionais. Eu agradeço aí todos vocês que me acompanharam durante esse ano. Eu tentei melhorar cada vídeo. Enfim, eu não sou youtuber, eu também não sou professor, eu sou um aluno, eu sou um estudante e eu estou tentando aí aperfeiçoar as minhas habilidades. Desculpa se em algum momento eu falhei, passei alguma informação que vocês não concordavam, mas eu sempre busquei trazer diferentes visões, fazer um discurso imparcial para que vocês pudessem aproveitar, enfim, todos os lados do conhecimento. Eu agradeço muito aí a todos vocês que nos acompanharam, não só a Vecmum, mas também aos vídeos dos professores Rafa, Fábio e Lívia. E eu espero que nós nos vejamos aí no ano que vem. Um feliz 2019 para vocês e um forte abraço em cada um de vocês que nos acompanharam. Olha só que bagunça. Então vamos lá de novo. De novo essa parte. Fazer de novo essa parte. Se em algum momento eu falhei... Até mais. Foi. Fui. Fui.